Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado 2 de novembro de 2024. Esse é mais um vídeo da série Bem que nós avisamos. Já tem muito tempo, não tem pouco tempo não, tem muito tempo que não sou eu, mas muita gente vem avisando. A esquerda está alimentando um monstro que muito em breve vai engolir eles também, vai tratorar eles juntos. E agora a gente tem um desdobramento acontecendo, uma cena literalmente patética acontecendo nos estúdios Globo Bosta de televisão. Durante um dos programas da Globo News, o Demetrio acabou falando sobre o eleitorado feminino. E como ele é homem, homem para a esquerda não pode falar sobre mulher, afinal não tem lugar de fala e não sei o que lá. E acabou protagonizando uma cena patética. Bem que a gente avisou. Eu vou trazer aqui as imagens para vocês se divertirem, afinal é entretenimento puro nessa manhã de sábado. Por isso já vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar rapidinho, não custa nada. Ajuda a gente aí no engajamento, se você puder também comenta aqui. Eu não vou falar para comentar a cidade não, eu vou falar para vocês comentem aqui sobre o que vocês acham disso aqui que o BAT trouxe. Olho vermelho e irritado incomoda Lula durante reunião do Planalto. Não sei vocês, mas tem algum tempo aí que muita coisa envolvendo o nome de Lula vem me deixando intrigado. Acidente no banheiro, é ponto que depois ninguém viu. É tanta coisa estranha acontecendo que eu peço a opinião de vocês. Eu sou incapaz, inclusive, de comentar. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não vou expor minha opinião, eu só acho estranho tudo isso. E vocês? Comentem aí. Partindo agora aqui para o próximo tema. Envolvendo, já já partindo, né? Para a questão aí da imprensa. Atsuki compartilhou um posto da Fórum. Realmente é um novo momento, Revista Fórum. Quem te viu e quem te vê, o banqueiro agradece. Olha que coisa, hein? Não sei se vai ficar interessante. Uma incógnita aqui. Fórum. Vídeo. CEO do Bradesco elogia o governo Lula na Globo News. E jornalistas se calam. E aí vem a cereja do bolo na sequência. Marcelo Noronha falou por um longo tempo sem ser interrompido. Algo raro. Na emissora. Pergunto para vocês. Quantas vezes alguém da direita conseguiu dar uma entrevista na Globo ao vivo sem ser interrompido num tempo de 3 a 5 segundos? Não existe. Eles nunca deixam ninguém falar. Agora, por que o CEO do Bradesco elogiando o Lula pode falar? Por que será? Alguém se arrisca a dizer? Como a Atsuki diz, né? Quem te viu e quem te vê, o banqueiro agradece. Falando sobre banco, sobre regime Lula, ontem saiu uma manchete aqui bem interessante na Veja, dizendo aqui, olha só as prioridades do regime. Com captação bilionária, até outubro. Lei Rouanet, at recorde em 2024. O valor é 55% maior que o maior registrado no período desde o início da lei de incentivo à cultura. Margarete Menezes diz que resultados são históricos. Matéria que saiu aqui ontem às 7 da manhã. E aí, eu só vou trazer o início da matéria que ele já é auto-explicativo. Projeto da famigerada Lei Rouanet, alvo de intensos ataques durante o governo Bolsonaro, captaram mais de 1,26 bilhão de reais de janeiro a outubro desse ano. O valor é quase 55% maior que o recorde para o mesmo período. 813 milhões de reais registrado nos primeiros 10 meses de 2023. Não tem verba para saúde. Não tem verba para financiamento de imóvel. Não tem verba para justiça, para segurança pública. Não tem verba para educação. Mas para sustentar artista vagabundo, é mais de bilhão. Um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. E aí, vale a pena a gente lembrar que em 2022, os patrocínios até outubro, que detalhe, não era para artista. Era realmente para fomentar a cultura. Pegando da base. De jovens que não tinham condição de comprar um material, não tinham condição de comprar um uniforme. Enfim, coisas destinadas realmente para fomentar a cultura da base e não para sustentar vagabundo. Aí aqui tinha. Os patrocínios até outubro somaram 597,7 milhões de reais. No ano anterior, os projetos culturais captaram 60 milhões a menos no mesmo intervalo. Já em 2020, no início do Fique em Casa, os recursos captados foram de apenas 391,8 milhões de reais. Que saudade do Bolsonaro. Que saudade. É incrível. Ou melhor, é assustador. É incrível porque a gente sabia, a gente começa agora a ter parâmetros para poder provar o quanto o Bolsonaro tinha comprometimento com o povo. E é assustador ver o tanto que a artista cobra pelo seu silêncio. Agora não tem mais ataque a governo. Agora não tem mais nem crítica a governo. Muito menos ataque, né? Quanto mais crítica, só elogio. E o motivo? São 1,26 bilhão de motivos para se calarem. Quando eu chamo os artistas que captam isso aqui de vagabundos, é por conta disso. Me irrita. Me estressa. Ver tamanha barbaridade quanto essa. E falando sobre aqueles que vivem captando verba, o advogado de direita traz aqui. Choro e ranger de dentes na lacrosfera. Aí a senhora que diz que Demetrio não tem lugar de fala, ele tem o sim. Ah, você é mulher? Ela questiona. Não, eu sou analista político. O resto é só gagueira e mimimi. Assistam aqui Demetrio sendo engolido, literalmente, pelo monstro que ele mesmo alimentou. Que ele e toda a esquerda vêm alimentando. Olha eles aqui que bizarro. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, não, eu também tenho lugar de fala. É mais difícil, é mais difícil as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Não, como mulher? Não, não, não. Você é mulher? Veja, eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. Eu sei, meu amor, mas acontece que a misoginia é uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mensplaining para mim, né, o que eu estou tentando dizer como mulher. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado nesse ou naquele país, você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Você está passando minhas palavras. Não foi isso que eu disse. Não, não, não. De jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir, o que quer que seja, pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+, fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demetrio. As mulheres continuam ganhando 30% menos do que os homens em mesmas funções. E por aí vai... Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feita que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demetrio. Não, não estou rindo debochadamente. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. Meu Deus do céu. Aonde o mundo vai parar? Agora um analista político só pode fazer análise sobre eleitorado. Ele é homem só dos homens. As mulheres não podem analisar. Isso é o que a Globo traz aí como contexto dessa babaquice, desse circo armado. Não tem outro nome. Qual o sentido de um analista político não poder analisar o eleitorado mulher? Não tem. Não tem sentido. Não faz sentido. Não tem nem como tentar explicar o inexplicável. É patético. Mas é bom que isso aconteça, inclusive, dentro da bolha deles. Para quem sabe, mais gente, assim como Jojo Toddynho, assim como Tiago Leifert, comecem a acordar para toda essa loucura. Isso beira a insanidade mental. Literalmente. Quem sabe, com essas imagens, mais gente comece a acordar. Compartilhe esse vídeo. É sempre muito importante o seu engajamento. Se você puder, deixa seu like. Se você quiser ainda me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado do teu QR Code, abaixo, tem a Chapix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária para vocês, para vocês, por aqui, inclusive, essas cenas patéticas de puro entretenimento que mostra o monstro que a esquerda criou, alimentou, agora começa a engolir eles mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.